Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 110 e no nosso Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre estimulação elétrica neuromuscular, a famosa eletroestimulação na unidade de terapia intensiva, tá bom? Mas antes da gente ir para o artigo, deixa eu dizer aqui que faz, estava até com saudade de dizer sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper, como vocês podem ver aqui no formato novo agora. Fiquei quase um ano aí sem gravar Sunday Papers novos, porque a gente estava trazendo os vídeos antigos para o canal novo e agora, semana passada foi o último ao ar, então a partir de hoje artigos novos, Sunday Papers novos chegando aqui no canal. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que eu quero que vocês me digam o que vocês acharam desse novo formato, de avação, quanto de como eu organizei a apresentação do artigo, tá? Então mudei algumas coisas, então me diga aí o que vocês acharam. E não esquece também de já deixar aquele seu like aí no vídeo que me ajuda muito, tá bom, pessoal? Então bora lá falar mais sobre o artigo. E aí eu decidi voltar com esse artigo, por quê? Porque é um artigo brasileiro, artigo aqui ó, da Débora, que hoje é professora lá na UFTM, mas fez aí o seu doutorado lá na USP de Ribeirão, que deu aí vida a esse artigo aí que a gente vai discutir hoje, tá bom? Esse artigo aqui da Débora foi publicado na Critical Care Medicine em 2022, né, esse ano. E a Critical Care Medicine tem um fator de impacto de 7,598, aí uma das melhores revistas na área de terapia intensiva. Bom, qual que é o contexto aí do artigo, né? Então os nossos pacientes críticos, eles sofrem com muitas complicações relacionadas à internação deles na unidade de terapia intensiva. Então, por exemplo, a fraqueza adquirida na UTI, trombose venosa profunda, déficit cognitivo, delírio, pneumonia, falha no desmame e muitas vezes até mortalidade, né? Essas complicações, elas têm muita relação com a imobilidade, ou seja, com a permanência prolongada no leito, com a ventilação mecânica e com a sedação, né? Tudo isso aí usado de maneira inadequada. E aí o que a gente pode fazer, então, para a gente evitar essas complicações? A mobilização precoce, que já faz tempo que se mostrou segura e viável. Além disso, ela ajuda a diminuir o delírio, acelerar a recuperação funcional dos nossos pacientes, diminuir o tempo de ventilação mecânica, melhora a qualidade de vida, diminui o tempo de internação tanto na UTI quanto no hospital. Mas para isso a gente precisa do nosso paciente cooperando, né? Para participar da mobilização precoce. E aí o que fazer, então, enquanto o paciente não consegue contrações ativas, enquanto ele não está acordado, colaborativo, capaz de cooperar com a mobilização precoce? É aí que vai entrar a estimulação elétrica neuromuscular, tá certo? Qual que foi o objetivo desse trabalho? Então, foi avaliar o impacto do uso adicional da estimulação elétrica neuromuscular em um protocolo de mobilização precoce. Então, como que foi construída aí, né? A pergunta da pesquisa, né? Usando a estratégia PICOT aí. Então, população, pacientes críticos adultos que estivarem em ventilação mecânica por pelo menos 48 horas e que foram incluídos aí, randomizados no estudo, em até 48 horas da sua internação. Então, a intervenção foi o uso da estimulação elétrica neuromuscular mais a mobilização precoce. O grupo controle foi o grupo que fez apenas a mobilização precoce. Os outcomes, né? Os desfechos, que foi a funcionalidade avaliada com a FSS ICU e a força que foi avaliada através da MRC SUMSCORE e funcionalidade através da PFIT também, que foram aí os desfechos secundários, né? Sendo o desfecho primário aí a avaliação com a FSS. E aí, os time points, né? Onde esses pacientes foram avaliados, que foi o primeiro dia que ele estava acordado e colaborativo, no momento da alta da UTI e no momento da alta do hospital. E aí, me conta aí, põe aqui nos comentários se você conseguiu entender melhor o desenho do estudo, né? O como foi construída a pergunta de estudo, né? Usando a estratégia Picot, aí então. Então, vou traduzir o que está escrito aqui. Se a gente lê isso aqui de uma maneira corrida, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, como que era a pergunta de estudo, né? Então, em pacientes críticos adultos, submetidos a pelo menos 48 horas de ventilação mecânica e que eram randomizados por uma estratégia de eletroestimulação neuromuscular, pelo menos nas suas primeiras 48 horas de internação, o uso dessa estimulação elétrica neuromuscular com a mobilização precoce era melhor do que naquele grupo que usou apenas a mobilização precoce, quando a gente avaliava aí com desfecho primário a funcionalidade com FSS ou desfechos secundários com MRC e APFIT. Isso no primeiro dia que ele estava acordado, na alta da UTI ou na alta do hospital, tá? Então, me fala aí se você conseguiu entender isso. Qual que era o desenho do estudo? Então, era um estudo randomizado, controlado, que não teve cegamento, né? Que isso é um ponto negativo. Um estudo unicêntrico, que também é um ponto negativo, que foi feito lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, lá nas UTIs da unidade de emergência. Aqui é o fluxograma do estudo, mostrando que elas fizeram um screening aí de 451 pacientes. Desses, 139 foram randomizados, 69 para o grupo de mobilização precoce, 70 para o grupo de eletroestimulação. Quando a gente vê aí os pacientes, as perdas que eles tiveram, tanto por morte quanto por não poder completar o protocolo, sobraram 40 aqui no grupo de mobilização precoce e 34 no grupo de eletroestimulação. E aí tem os pacientes que não conseguiram ser avaliados na alta da UTI. Então, no final, ela teve aqui 26 pacientes no grupo de mobilização precoce e 21 no grupo de eletroestimulação, o que estava dentro aí do cálculo amostral dela, que era de pelo menos 21 pacientes em cada grupo, tá bom? O protocolo de mobilização precoce, né? Era um protocolo progressivo, dividido em seis fases, né? Então, o protocolo que se iniciava lá na cama, atividades mais simples, que ia progredindo durante essas seis fases até chegar lá na deambulação. Ele era guiado pelos marcos de mobilidade, né? Então, rolar no leito, sentar, ficar de pé, ir para a poltrona, deambular, então os marcos de mobilidade. As sessões tinham uma duração entre 20 e 60 minutos e ele se iniciava aí nas primeiras 48 horas de internação na UTI e prosseguia até a alta da UTI. O protocolo de estimulação elétrica, né? Então, como que ele era realizado? Então, primeiro, o paciente era posicionado na posição supina, com a cabeceira elevada, as pernas eram estendidas com um rolo sobre o joelho, né? Para dar aquela angulação ali no joelho, eles utilizavam dois eletroestimuladores, porque o eletroestimulador que eles utilizaram não tinha muitos canais, então eles precisavam usar dois para poder fazer essa eletroestimulação em apenas uma sessão. Eles estimularam o quadríceps e o tibial anterior desses pacientes. Então, eles usavam uma onda retangular bifásica e simétrica, usavam uma frequência aí de 80 Hz na estimulação, uma largura de pulso de 400 microsegundos, um tempo on de 5 segundos, tempo off de 10 segundos e uma rampa de 1 segundo. Isso dá um total de 225 contrações nesses 60 minutos que o paciente ficava acoplado ali ao eletroestimulador. E a intensidade era uma intensidade suficiente para gerar uma contração visível ou palpável, ou seja, uma contração do tipo 3, se a gente colocar lá na escala do Seegers, que vai até contrações do tipo 5. E a intensidade máxima utilizada era de 120 mA, provavelmente porque era o limite do eletroestimulador deles. Então, resultados. O que eles viram? Então, primeiro para o nosso desfecho primário, nosso desfecho principal, que era a funcionalidade avaliada com a FSS-ICU, a Scala Functional Status Score for the Intensive Care Unit. Então, eles avaliaram em três time points. O primeiro deles é quando o paciente despertava, o primeiro dia que o paciente estava acordado e colaborativo na UTI, e aí eles viram que esses pacientes tinham uma melhor funcionalidade, uma melhor pontuação na FSS, quando eles faziam, além da mobilização precoce, a eletroestimulação junto. Então, você vê aqui uma pontuação média de 12 versus uma pontuação média de 22 para o grupo que fez eletro no momento que eles despertavam. Aí, no momento da alta, eles avaliavam o FSS de novo, e aí a pontuação no grupo que fez eletro continuava melhor comparada ao grupo que não fez eletro. 18 para o grupo que fez mobilização precoce versus 28 para o grupo que fez mobilização precoce mais eletroestimulação. E no último time point deles, que era na alta hospitalar, o grupo que fez eletro continuava tendo vantagem ainda. Então, pontuação de 25 versus uma pontuação de 33 para o grupo que fez eletro. Ou seja, nesses três pontos de avaliação, que era o primeiro momento que o paciente despertava e estava colaborativo na alta da UTI e na alta hospitalar, o grupo que fez eletroestimulação apresentava aí uma melhor funcionalidade avaliada pela FSS. Eles também avaliaram a funcionalidade com a PFIT, com a escala que veio lá dos australianos, a primeira escala de avaliação funcional específica para doentes críticos publicada pelos australianos lá em 2009. No primeiro dia que o paciente estava desperto, maior pontuação na PFIT para quem fez eletroestimulação. No dia da alta da UTI, também maior pontuação na PFIT para quem fez eletroestimulação. E no dia da alta hospitalar, também maior pontuação na PFIT para aqueles pacientes que fizeram eletroestimulação. A pontuação da PFIT aqui vai até 12, tá? Então, você vê que o paciente, ó, ele saía da UTI já com uma pontuação de 11, quase dando teto, enquanto o paciente que não fez eletro saía da UTI, saía do hospital com uma pontuação de 9, faltando ainda 25% aí de melhora funcional para ele dar teto na escala. E eles também avaliavam a força, usando aqui o MRC SamScore, né? O MRC que vai de 0 a 60. E nesses três time points aqui, primeiro dia que o paciente acordava, alta da UTI e alta hospitalar, os pacientes que faziam eletro tinham uma maior pontuação no MRC, comparado àqueles pacientes que faziam apenas a mobilização precoce. Então, tanto os desfechos primários quanto os secundários favoráveis ao uso da eletroestimulação. Outros desfechos que eles viram aqui também, né? Desfechos secundários, tempo de internação na UTI. Então, ó, tempo de internação na UTI para o grupo que fez apenas a mobilização precoce foi de 15 dias, e para quem fez mobilização mais eletroestimulação foi de 12 dias, né? Então, você vê aí uma diminuição de três dias no tempo de internação, que não foi estatisticamente significante, mas, clinicamente, três dias a menos na UTI é super importante, tanto para o paciente quanto para a instituição que economiza nos gastos com esse paciente, e uma UTI que tem cirurgia, por exemplo, consegue rodar muito mais pacientes. Tempo de internação hospitalar, olha isso aqui, 22 dias para o grupo que fez eletro e 31 dias para o grupo que fez apenas a mobilização precoce. Então, nove dias de diferença, que foi estatisticamente significante, e, clinicamente, obviamente, nove dias é muito importante para o paciente e para o hospital também. Tempo de ventilação mecânica, 12 dias para o grupo que fez mobilização precoce e 10 dias para o grupo que fez mobilização mais eletro, não foi estatisticamente significante, mas dois dias a menos na ventilação mecânica, né? É super importante clinicamente para os nossos doentes. E a incidência de fraqueza adquirida na UTI, olha a diferença. Quem fez apenas a mobilização precoce teve uma incidência de 45%, enquanto o grupo que fez eletroestimulação mais a mobilização precoce, a incidência foi de 11%, foi quatro vezes menor, mostrando como a eletroestimulação tem capacidade de proteger o nosso sistema neuromuscular. E aí a gente vê que foi estatisticamente significante e, clinicamente, nem se fala, né? Então, conclusão. A aplicação adicional de eletroestimulação neuromuscular a um protocolo de mobilização precoce promoveu melhores resultados funcionais no primeiro dia acordado e nas altas da UTI e na alta hospitalar, que foram os time points avaliados. Então, esses pacientes que usaram a eletroestimulação mostraram melhor funcionalidade, tanto avaliada pela FSS quanto avaliada pela PFIT, maior força muscular, avaliada pela MRC SAMS-CORE, tiveram uma menor incidência de fraqueza adquirida na UTI, além de menor tempo de internação hospitalar. Isso colocando aqui só os desfechos que foram estatisticamente significantes, além daqueles que foram clinicamente significantes que eu falei anteriormente. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa volta do Sunday Paper. Deixa aí o seu joinha para mostrar que você gostou. Compartilha, clica aqui nessa setinha que tem aqui embaixo, compartilha com seus amigos, manda lá naquele grupo de WhatsApp, comenta o que vocês acharam da volta, o que vocês acharam desse novo formato. Então, deixa aqui embaixo para eu saber, ter esse feedback de vocês. não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, e se tocar o seu coração, toca aqui nesse sininho que tem embaixo aqui do vídeo, e veja como você pode me ajudar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!